Música Dá um sorriso feliz Dizendo ao mundo que Jesus já te salvou E agora tens uma nova alegria Uma nova paz que só Jesus pode dar Dá um sorriso feliz Dizendo que Jesus transformou teu viver Com Jesus em tua vida Muito sucesso você vai obter Música Canta com alegria Dá um sorriso feliz Dizendo que Jesus transformou teu viver Com Jesus em tua vida Muito sucesso você vai obter Dizendo que Jesus transformou teu viver Grande alegria Grande alegria em minha alma eu senti Quando a Jesus minha vida entreguei Grande alegria em meu ser operou Quando Jesus minha vida transformou Grande alegria em minha alma eu senti Quando a Jesus minha vida entreguei Grande alegria em meu ser operou Quando Jesus minha vida transformou 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 Grande alegria, grande prazer Sinto em viver, seguindo a Jesus Grande alegria em meu ser, operou Quando Jesus minha vida transformou Grande alegria em meu ser, operou Quando Jesus minha vida transformou Grande alegria em meu ser, operou Quando Jesus minha vida transformou Grande alegria em meu ser Desperta a tua igreja, ó Senhor Para pregar o evangelho com amor Para buscar em oração teu poder Desperta para em doar louvor Desperta a tua igreja Desperta a tua igreja, ó Senhor Dando a mão pelas almas que oferecem Vagando sem Cristo o Salvador Desperta a mocidade, ó Senhor Para buscar em oração teu poder Para tua obra realizar E muitas almas para o teu reino conquistar Desperta a tua igreja Desperta a tua igreja, ó Senhor Dando a mão pelas almas que oferecem Vagando sem Cristo o Salvador Desperta as criancinhas, ó Senhor Dando alegria e prazer em te servir Desperta para não desanimar O teu caminho jamais se desviar Desperta a tua igreja Desperta a tua igreja, ó Senhor Dando a mão pelas almas que oferecem Vagando sem Cristo o Salvador Desperta a tua igreja, ó Senhor Alegre canto, sempre louvando a Jesus Por ter me tirado das trevas Para a sua imensa luz Quando eu vagando estava No caminho da perdição Ele me livrou da eterna condenação Eu alegre canto, vivendo feliz com Jesus Ele me conduz em sua maravilhosa luz Quando eu vagando estava No caminho da perdição Ele me livrou da eterna condenação Ele me livrou da eterna condenação Eu alegre canto, vivendo feliz com Jesus Ele me livrou da eterna condenação Ele me conduz em sua maravilhosa luz Igreja santa, ó igreja do Senhor Igreja santa, ó igreja do Senhor Grande obra, tens a realizar Grande obra, tens a realizar Grande obra, tens a realizar Olha as almas, que vendidas estão E você, 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 Seja do Senhor, com poder e amor, leva as boas novas aonde for. Agora, mais do que nunca, as boas novas precisas levar Há um perdido pecador, necessitado de perdão e eterna salvação Igreja Santa, ó Igreja do Senhor Igreja Santa, ó Igreja do Senhor Igreja Santa, ó Igreja do Senhor Com poder e amor, leva as boas novas aonde for. Meu irmão Meu irmão Meu amigo Como está vivendo Aos olhos do Senhor O que está fazendo É agradável ao Senhor O seu modo de viver É agradável ao Salvador Meu irmão Meu irmão Meu amigo Como está vivendo Aos olhos do Senhor Aos olhos do Senhor Como está vivendo Você Começa você Começa você Muito bem Muito triste Muito triste Mas demonstrava ter alegria Felicidade Só existia em mim Na aparência Mas na realidade A alegria não existia Porque eu estava longe Porque eu estava longe de Deus E assim jamais poderia viver feliz Parei um pouco Pra pensar Pra pensar Vi tudo errado Depois de uma mensagem que eu vi E compreendi Então No mesmo instante Eu decidi Buscar em Deus Tudo que eu almejava encontrar No mesmo momento Lindo Lindo Raiou Em minha vida E a felicidade Se tornou Em minha realidade No mesmo instante Lindo O dia Raiou Em minha vida E a felicidade se tornou em minha realidade Às vezes eu fico pensando como eu vivia Muito triste, mas demonstrava ter alegria Às vezes eu fico pensando como eu vivia Muito triste, mas demonstrava ter alegria Vivendo com Jesus Viverei feliz eternamente Andando em seus ensinamentos Sempre cantarei alegremente Ó Senhor Jesus, tenho confiança Tenho esperança Que viverei feliz Ó Senhor Jesus, tenho confiança Tenho esperança Que viverei feliz eternamente Você Que anda procurando Felicidade Felicidade Nos prazeres do mundo Na verdade Pode encontrar Mas é passageiro O que no mundo há Ó Senhor Jesus, tenho confiança Tenho esperança Que viverei feliz Ó Senhor Jesus, tenho confiança Tenho esperança Tenho esperança Que viverei feliz eternamente Enquericidade Como Son Nos Ouve S εί O che Vinde a mim, todos os que estás, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai, sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, Foram palavras de Cristo, para você, que está abatido, muito triste, e até sem vontade de viver, Foram palavras de Cristo, para você, que está desesperado, por causa de algo errado, que em sua vida aconteceu. Vinde a mim, disse Jesus, porque o meu julgo é suave, E o meu fardo é leve, Vinde a mim, disse Jesus, Porque o meu julgo é suave, E o meu fardo é leve, Disse Jesus, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, E eu vos aliviarei, Tomai, sobre vós o meu julgo, E aprendei de mim, Porque sou manso e humilde de coração, E encontrareis descanso para as vossas almas, Porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, Encontrareis descanso para as vossas almas, Porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, Disse Jesus, Vinde a mim, disse Jesus, Porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, Assim disse Jesus, Vinde a mim, Vivo, feliz por Cristo o meu, querido salvador, alegria, A minha alma ele traz ao seu lado, Eu gozo plena paz neste mundo, Infeliz e verei jamais, Vivo, feliz por Cristo e assim, Vale a pena viver, Vale a pena viver, Cristo é minha alegria, Ele me satisfaz, Neste mundo, Infeliz e verei jamais, Vivo, feliz por Cristo Jesus, Vivo, feliz por Cristo Jesus, O meu salvador neste mundo, Corrompido, que não dá paz a ninguém, Você viverá feliz, Se a Cristo Jesus, Sua vida entregar alegria, Paz e salvação gozará, Para a vida, Para o amor de Deus, Se a Cristo Jesus, Vivo, feliz por Cristo Jesus, Verão, feliz por Cristo Jesus, Em qualquer circunstância da vida Eu me alegro no Salvador Em qualquer circunstância da vida Com Jesus, feliz e sem preço A tristeza não existe em mim Pois a eterna é minha alegria Jesus Cristo dá A todos que o aceita Em qualquer circunstância da vida O meu Deus comigo está Confortando o meu coração Com uma mensagem de animação Com saúde ou no leito da dor A minha alma bem-visa ao Senhor Em qualquer circunstância da vida Com Jesus, feliz e sem preço Com uma mensagem de animação A minha alma bem-visa ao Senhor A minha alma bem-visa ao Senhor A minha alma bem-visa ao Senhor A minha alma bem-visa ao Senhor